Salve galera, vamos bater mais um papo aqui, estou aqui na rua Norberto Ferreira e eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo vídeos curtos porque meu celular está carregando e quebrei a cara, comprei um iPhone, aí o carregador esculhambou, aí fui e coloquei um carregador pirata galera, esculhamba na hora, a bateria dele não aceita e com o tempo ele vai esculhambando, mas é isso aí, logo logo eu estou vindo com mais vídeos, vou fazer vídeos longos, se Deus quiser, vou trocar a bateria dele, pelo menos bota outro pirata para ver se aguenta mais tempo, aqui a entrada do hospital, é complicado, a gente tenta gravar vídeo, mas é um probleminha atrás do outro, mas se Deus quiser vai dar certo galera, estou aqui chegando próximo a Juvenal Galeno, vou pelo menos pegar outro pedaço de outro filmagem para complementar essa, porque vai ficar muito curto, já está com duas vezes que eu tento gravar esse vídeo e com dois, dois minutos e meio da temperatura alta do telefone, para quem tem iPhone sabe como é, do nada ele diz temperatura alta e apaga tudo, mas mais para canto nenhum, está insuportável esse negócio para fazer vídeo pessoal, mas vai dar certo, logo logo estou vindo com mais vídeos, se Deus quiser, vou, quero postar algumas ruas, quero postar ali, aquele pedaço do Caique, cidade 2000, que o meu intuito é tentar matar um pouco da saudade de quem mora longe, que é o pessoal que gosta de ver as suas ruas de infância, se você quiser deixar até um comentário, uma sugestão, é muito bem-vindo, para mim não ficar avulso, escolhendo ruas, você, é só pedir pessoal, é só pedir que eu vou lá, gravo um pedaço da rua de vocês, gravo a tela toda, mas logo logo eu estou vindo com mais vídeos, se Deus quiser, amanhã eu vou mandar ajeitar, trocar a bateria do telefone para fazer uns vídeos maiores, mas se Deus quiser vai dar certo, de antemão eu peço que você se inscreva, compartilhe aí, que logo logo eu estou vindo com mais vídeos, é isso aí, valeu, falou, fui, até a próxima.